Olá, bem-vindos ao canal Multivize. Nesse vídeo veremos como substituir o potenciômetro regulador do vácuo da plotter S1800. Antes de fazer o procedimento, desliga a máquina do botão power. Retire os quatro parafusos da lateral esquerda da máquina para ter acesso ao cabo que conecta a placa ao potenciômetro. Vamos desconectar o cabo da placa. Com o auxílio de uma chave, vamos remover a capa do potenciômetro. Para soltá-lo da carcaça da máquina, basta desrosquear a porca. Com o novo potenciômetro, basta fazer o processo reverso de conexão na placa e fixação na carcaça da máquina. Obrigado por assistir o vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as dicas e vídeos técnicos.